Caraca, velho, mais um dia aqui na minha casa e hoje eu tô com a minha casinha bonitinha aqui, com um quintalzinho e tudo mais, em cima da montanha E eu acho que agora eu vou preparar meu almoço porque não tem nada de legal pra fazer aqui Oi de casa! Ué? Ei, pera, 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 antes de começar esse vídeo eu tenho um desafio pra fazer pra você Sim, aqui é a Multidea edição, é o seguinte, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Antes de eu contar de 7 até 1, beleza, eu vou contar de 7 até 1 ou de 1 até 7, alguma coisa assim E daí vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho Então, vamos que vamos, vai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E aí vocês conseguiram deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações E se sim, comenta aí embaixo pra saber E agora sim, vamos pro vídeo! Alguém! Multidea, como você tá? Falcão, e aí mano, tudo tranquilo? Tudo certo, e você? Que roupa é essa, Volcão? É, eu estou vestido de repórter Repórter? Isso! Que tipo de repórter, Volcão? Repórter do tempo Ah, o cara que fala da meteorologia? Exatamente! Mas e por que você tá vestido de cara da meteorologia, Volcão? É porque vai acontecer uma coisa muito urgente, mas, mas, mas Você precisa estar ciente de uma coisa O que? Proteção! Precisamos nos proteger Pera, então calma aí, deixa eu ver se eu entendi Tu conseguiu um emprego de homem do tempo do jornal Exatamente! Tá, e aí agora tu veio aqui me falar Que a gente fez isso de proteção pra que, Volcão? Você quer que eu fale? Posso falar? Sim! Tudo bem, é um caso urgente Bom, é... Tem uma coisa que acontece na Terra Uma chuva Que acontece É... E ela demora em cerca de mil anos pra ela chover É tipo de mil e mil anos Exatamente! E é muito raro Muito, muito raro isso acontecer E tu sabe como é a aparência da chuva? Tipo, hã? O que que ela causa? Ela é uma chuva arco-íris Uma chuva de arco-íris? Como assim, Volcão? Uma chuva arco-íris? Exatamente! E você não sabe o pior Ela deixa o mundo colorido Eu nunca ouvi falar disso, Volcão Tá não, mas se ela acontece de mil e mil anos O mundo já tinha que estar colorido Ele se descolore depois de um tempinho? Sim! Ah, ele fica colorido e depois sai Exato! É como se fosse uma bomba nuclear, entendeu? Uma... Uma... Como que eu vou falar? Eu entendi o que dizer Mas, Volcão, como é que a gente se protege desse negócio? Como que a gente se protege? Bom, é... O único modo é proteger com um tipo de vidro que eu tenho aqui comigo Tu trouxe vidro pra proteger minha casa, Volcão? Sim! Nossa, que gente boa que você é Eu posso te ajudar pra construir a proteção A gente poderia fazer uma, tipo, uma cúpula, né? Alguma coisa assim Exatamente! É a melhor opção, hein? Caraca, Volcão, mas eu acho que tu tá ficando... É maluco, mano! Desde quando tem chuva, velho? Que que tu tá maluco? Chuva de arco-íris, velho! É, é, é... Muty, sério, sério, sério Eu tenho coisa pra fazer, viu, queridão? Vai eu aí Alô? Alô? Que foi, Volcão? É sério? Isso vai acontecer daqui a alguns minutos Tá, eu vou fazer só porque realmente eu tava sem fazer nada, tá bom? Eu tenho coisa pra fazer, mas eu posso fazer depois Mesmo? É, tá bom, vai Me dá o de vidro aí Deixa eu... Me dá um negócio pra eu voar Pra eu poder te ajudar E a gente faz um negócio redondo aqui Protegendo minha casa E depois vai embora Porque eu tenho que fazer as minhas coisas Tá bom, ó Toma aqui, ó Eu vou dar bastante vidro pra você É, tá Ah, ótimo, ótimo Beleza Pega tudo aí Toma isso aqui Acho que tá bom já, né? Valeu? Tá bom? Tá, tá bom Se quiser, eu tenho mais, hein? Não, tá Acho que... Tá bom, Volcão Olha, eu não sei o que tu tá falando É, como é que a gente vai fazer isso? É... Olha Como o caso é urgente Não precisa fazer perfeito, tá bom? Ah, então, beleza Então corre Só corre, Volcão Corre, corre, corre Só corre porque Eu acho que o tempo... É daqui a alguns minutos mesmo? É, é... É quase agora É... Ô, Volcão Me dá um negócio pra voar lá Pra eu poder te ajudar Ah, tá, tá, tá Claro Porque eu não vou conseguir, né? Peraí, vamos lá Vamos lá Prontinho Assim Opa, calma Aí, prontinho Aí, vai lá, Volcão É nóis Aí, bota aqui Bota aqui Mano, aí o Volcão Tá ficando doido, velho Não existe chuva de arco-ídeo Não tô louco Não existe chuva de arco-ídeo 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 Olha aqui Deixa eu te perguntar Hum Quais são as chuvas mais raras Que o planeta Terra já enfrentou? Me diga Chuvas? Eu não me lembro Pra mim só tem chuva de água Água transparente, sabe? Aquela água que a gente vê aí Por aí Exatamente Como assim? Isso é um indício que eu não estou ficando louco É, é Mas aí tu chegou e me disse Que tem chuva de arco-ídeo no mundo É verdade É, eu fui pesquisado cientificamente Eu vou Eu desisto assim Realmente Olha, o que os cientistas dizem Eu não vou falar nada, velho Não tem o que falar A gente tem que concordar Mas que cientista, mano? Que tipo de cientista é esse, velho? Ai, meu Deus Cadê? Eu quero evidência dessa chuva Me dá uma foto dessa chuva Não existe Você quer uma foto? É É porque assim Eu vou dizer pra você Ninguém viveu pra ver essa chuva Ah, então quer dizer que todo mundo que viveu na época morreu Exatamente Ah, tá Sim, faz muito sentido, Volco Faz muito sentido Mas é verdade Ah, tá bom Tá bom Você vai ver que eu não estou mentindo Você quer ver? Volco, tu tá doido, velho Tu tá maluco É Eu posso tá louco Mas Tá doido Gente, ele enlouqueceu Assim, basicamente A minha teoria Ela tem 90% de chance de funcionar Volco, então essa é tua teoria Tu que é o tal de cientista, é isso? Ah, beleza Agora que eu tô entendendo Agora que eu entendi O porquê que tu acha que isso é tão real Porque foi tu que estudou esse negócio E agora tu acha que tu é o cientista do rolê É É Quase isso Mas não é exatamente isso que você pensou Calma Ai, ô Volco É sério Você quer Você quer Você quer Ó, ó Seguinte, seguinte Vamos fazer reto agora, vai Vamos proteger Protege tudo Tá, vamos proteger pra quê? Aqui não tem nada Ó, o sol tá O sol tá lá Não tem nem nuvem nesse céu Volco, eu tô fazendo eu perder meu tempo, Volco Deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Meu Deus O que que foi? Tá, 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 tá Tá chegando Tá chegando Volco, tu tá doido, velho Tá maluco Tá, tá, tá Tá perto de aqui Alguns quilômetros Mano, isso não existe, velho Isso não existe Tá, vamos ficar aqui Acabou, tchau Tá, entra, 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 entra Rápido Tá, beleza Rápido É, é, é Temos aqui Agora, agora, ó Agora é só É só esperar mais um pouquinho, tá Não, velho Tu tá doido, Volco Tu tá maluco, mano É sério, é sério Vamos esperar mais um pouquinho Mas não tem chuva Olha o sol, velho O sol tá lá O tempo do nada, assim Vai um monte de, de, de nuvem E vai começar a chover Arco-íris, Volco É, é basicamente desse jeito Não, Volco Tu tá ficando maluco, velho Tu tá ficando É, é, é O sol tá lá Olha, vai embora, Volco Muti, talvez seja o fim do mundo Foi um prazer te conhecer Ah, tá bom Olha o sol lá, mano Para Nenhuma chuva normal Até se tu viesse aqui e me falar Que tinha uma chuva vindo Eu não ia acreditar, entendeu Porque não tem chuva nenhuma O sol tá lá Bem tranquilão E não tem chuva Eu não quero mais Eu vou ficar aqui Eu vou Eu vou ficar aqui Eu não quero mais saber disso Porque eu acho que não existe E eu vou fazer minhas coisas Ei É sério? O que tá acontecendo no meu computador? Uou, meu Deus do céu Calma que eu tô bugadaça aqui Calma aí O que aconteceu? É, eu fiz aquele negócio do Sai, sai daí Volta aqui Volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui Cuidado O que é isso, mano? Meu Deus Eu disse Mano, que chuva é essa, velho? Cuidado 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 com isso Ninguém sabe o que ela causa Ninguém sabe o que ela causa Cuidado Ela é arco-íris A chuva, mano A chuva tem todas as cores, velho Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa muito errada acontecendo, velho Tem alguma coisa muito errada Tá vendo? Não, Volkan, velho Tá maluco, né, velho? Como assim, mano? Não, 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 não Mano, eu não preciso Eu disse Tinha 90% de chance de acontecer E aconteceu Yes Na pesquisa deu certo Ui, calma Eu preciso ver Cuidado, hein Cuidado Velho Que absurdo, mano Sim Tá vendo? Tá, e essa proteção de vidro aqui vai com certeza Proteger a gente É, então Eu nunca testei Mas eu acho que sim É Por que eu dei risada? É É, eu preciso Eu, eu O que acontece se tipo Eu caí aqui assim? É, não faça isso Se eu fosse você Mude Não, não faça isso Calma, não, tá Eu tô bem Eu tô, eu vou ficar aqui Eu tô bem tranquila Volta aqui Ah, mano Eu tô com muito medo Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar Não, eu não É, é melhor É melhor mesmo Ah, que medo Ai Ai, ai Ai Volkan, Volkan Volkan O que que é acontecendo? A minha tela tá toda errada Volkan Eu acho que a chuva A chuva pingou E você, eu disse Meu Deus Ai, socorro Vô, meu Deus Meu Deus Meu Deus Volkan Ah Água, Volkan Água Tá de todas as cores, mano Ah Eu tô ficando tonta Eu tô ficando maluca, Volkan Ah não, velho Ah não, velho Ah não, velho O que que eu faço, Volkan? Cadê você? Volkan, eu não sei como resolver isso Talvez Vem cá Calma Ai, eu tô indo pra dentro de novo de casa Calma Ai, mas eu continuo tonta Eu tô por isso aqui Volkan, vem pra cá Vem pra cá, Volkan Eu tô preso Vem cá Nossa, até eu tô mudando de cor, velho Ai, que bizarro Volkan, calma, calma Vamos pensar Não era uma boa ideia Vamos pensar, calma O que que é oposto a cor? Ah, meu Deus Eu tô ficando É Preto e branco, não é preto e branco? Sim Isso E se a gente tentasse, sei lá Se esfregar em algum lugar Limpar os olhos com alguma coisa Eu não sei, mano Eu preciso Ai, não sei Porque o mundo tá assim agora O que a gente vai fazer, velho? Eu não sei Como que chegou pra essa situação? Eu não sei Talvez o único jeito seria, tipo, se parasse de chover Porque, mano, tá muito estranho Isso tá muito bizarro Como é que a gente faz? É isso que eu falei Já sei, vou fazer a dança da chuva Vou fazer a dança da chuva Vai funcionar Vai funcionar Isso que eu disse Ô, Muti, Muti, Muti Parando pra pensar Olha a minha teoria Se toda chuva É... Chuva de água mesmo Cai do céu E para de chover uma hora Quer dizer que... Essa também vai parar Ai, sim Nossa Não Eu não Coloca de novo Ufa Tá, vamos fazer a dança da chuva Volko, vai Sim, vamos Dança da chuva Dança da chuva Para de chover Para de chover Isso Para de chover Para de chover Por favor Para Não Parou Que? Como? Volko Como? Parou de chover Volko Como isso? Mano A gente tem que pôr poderes Não Parou a chuva Nossa Meu Deus Esse negócio Calma, calma Deixa eu ver se é real Isso Não, deixa eu ver se é real Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi isso na minha vida Agora a presença de proteção Yes Daqui a mil anos agora Uhul Mano Volko O que que acabou de acontecer Quebra tudo Eu não sei Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá Se vocês tiverem gostado Eu preciso que vocês explodam o botão de like Beleza É muito importante Isso O canal do Volko Está na descrição do vídeo Para vocês acessarem E velho Yes Se protejam da chuva Porque quando vem chuva A gente tem que se proteger Tem que ficar em casa Lembrando que Sempre aí nos vídeos Eu tento passar uma mensagem E a mensagem desse vídeo É com certeza Se você tem uma chuva Vindo por aí Beleza Uma tempestade Uma chuva Sempre se protege Beleza Vai para um lugar fechado E lembra Nunca fique Nem no mar Tá bom E nem na piscina Isso é muito perigoso Muito importante Tá bom E se você estiver em um lugar Que é tipo um campo Assim Onde você é o ponto mais alto Do lugar Onde você está Você tem que Começar uma tempestade Por qualquer motivo Você tem que se alinhar Ao chão Para você não ser O ponto mais alto Porque assim que funciona Os para-raios Eu vou falar isso brevemente Antes de acabar o vídeo Os para-raios São os pontos mais altos Das cidades Né gente Então Isso Quando tem um para-raio O raio Ele se atrai Pelo ponto mais alto Se você estiver num campo Imagina que você está Num campo de futebol Por exemplo E aí você está lá No meio do campo O que é o ponto mais alto Do campo É a tua cabeça Meu querido Minha querida Então cuidado Então assim Se começar uma tempestade Se você estiver num campo Você tem que se deitar no chão E esperar passar Exato É a coisa mais segura Se você sair correndo Esquece Pode cair um raio Na tua cabeça Então é a minha recomendação Quem sabe você virou Super choque É então É isso gente Muito obrigada A gente que assistiu esse vídeo Desculpa aí por essa Não, desculpa não Eu gosto de dar essas mensagens No final do vídeo Se você viu até aqui Eu quero que você Comente aí embaixo A palavra raio Tudo bem? Isso Comente aí embaixo a palavra raio Que é bem importante Para eu saber Se você só assistiu até o final Mas é isso gente Valeu mesmo Sempre Be multi Falou galera E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau